Oi gente a Vax tá rompendo essa LTB que tava aprisionando ela nessa Onda 2 chegamos a fazer a máxima nessa madrugada em 44.65 a Vax se ela romper 49.96 ela explode por um patamar acima de 70 dólares que seria o alvo da nossa Onda 3 muita gente acabou desembarcando da Vax nessa última agulhada em que ela bateu 36 né chegou até 37 é achando que ela fosse enveredar por uma canaleta virtual de baixa nesse sentido ou seja muita gente caiu na Onda dos Cavaleiros do Apocalipse a exemplo dos incautos que caíram na Onda dos Cavaleiros e venderam Solana ali a 98 pode voltar agora pagando 134 hoje de manhã a minha esposa me perguntou por que a gente não vende um pouco de Solana já que a gente tem milhares para comprar uma Ferrari por um motivo muito uma Ferrari puro-sangue vou até ver que Ferrari é essa por um motivo muito simples ela viu esse carro em Marbella porque se eu tivesse uma Ferrari hoje em fevereiro de 2024 eu venderia para comprar Solana então por que eu vou comprar uma Ferrari se eu quero se eu tivesse uma Ferrari dessa hoje eu venderia para comprar Solana então não vou vender a minha Solana enquanto elas não valerem mil dólares cada uma e outra gente a vocês tem que entender que tudo tende a virar zero diante da btc o nosso principal objetivo é surfando a expansão do market cap das altcoins é acumular btc o na hora do desembarque a gente vai desembarcar das altcoins lá no mercado target que a gente tem prognosticado mas o objetivo é trocar por btc e a própria btc também vai corrigir a gente pode surfar também a expansão da btc vem de btc acima de 200 mil para comprar ali próximo de 100 mil dólares talvez 70 mil no fundo do próximo inverno cripto mas fica por uma outra análise mas o que eu quero dizer para vocês é que nessas horas de mega expansão do market cap do mundo cripto a gente tem que esquecer as paixões mundanas dessas encrencas Ferrari e qualquer naba desse tipo e e se concentrar no na expansão do mundo cripto quando o mundo cripto bater no nosso target aí sim tudo isso vai ficar bastante barato para quem efetivamente surfar essa Mega Onda de prosperidade daqui a pouco eu volto vou fazer Atom vou fazer Bainance coin que chegou a bater ao num patamar acima de 420 corrigiu bastante a pep agora tá desabando depois de três dias subindo mais de 20 por cento agora ela tá caindo 7 por cento e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco